Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Bom dia a todos. A paz de Jesus esteja sempre contigo. Seja bem-vindo à nossa oração da manhã. Vamos iniciar nosso encontro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, vamos pedir ao Espírito Santo que possa renovar nossas forças e assim nós possamos ser cada dia mais, mais fortes na presença do Senhor Jesus. Então vamos cantar pedindo ao Espírito Santo que possa entrar em nosso lar e em nosso coração. Espírito, enche a minha vida. Enche-me do Teu poder. Pois de Ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor Te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Teu altar. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do nosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso, nós possamos ser cada dia novos no Espírito Santo e esse Espírito Santo possa vir em nosso coração a preencher a nossa alma também. Assim pedimos ao Espírito Santo, como veio em Pentecostes, é que ele possa vir também em nosso lar, em nossa casa, invadir o nosso coração e nossa família. Irmãos e irmãs, vamos fazer um breve momento de silêncio para acolher a Palavra de Deus, o Evangelho que será proclamado hoje. Anúncio do Evangelho de São João, capítulo 19, versículo 25 a 34. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis tua mãe. A partir daquela hora o discípulo a acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse, Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de isopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era o dia da preparação, os judeus não queriam que no sábado os corpos ficassem na cruz, pois esse sábado era solene. Pediram então a Pilatos que mandasse quebrar-lhe as pernas e tirá-los da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro, e depois ao outro. Que foram crucificados com Jesus. Chegando a ele, viram que estava morto. Por isso, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe ao lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Acolhamos com amor essa palavra em nossos corações, e junto vamos levar uma reflexão. Há muitas reflexões que nós podemos levar com essa leitura de hoje. A humildade de Jesus, a simplicidade, o sofrimento. E com esse sofrimento nós possamos também lembrar dos nossos dias, e quão pequeno e falho somos ao esquecer do nome tão poderoso de Jesus no nosso dia a dia. Mas, meus irmãos, quero ressaltar uma parte muito importante ainda desse evangelho de hoje, que diz assim, este é teu filho, e esta é tua mãe. Jesus entrega a cada um de nós Maria como nossa mãe. E isso é muito importante. Não existe órfão. Você que está ouvindo, você não é órfão. Você não pode sentir falta de uma mãe, porque nós todos temos uma mãe querida, a mãe de Jesus. Essa que é a mais importante de todas, e nós temos que lembrar todos os dias. Para você, mulher que está assistindo nesta manhã, eu digo a você que ser mulher é uma graça divina. É uma graça concebida pelo Espírito Santo. Isso é muito importante. Não deixe-se abater pelo dia a dia, por comentários, por algo que acontece, por machismo, nem nada parecido. Tenha orgulho de quem você é, orgulho de ser mulher, porque é uma figura muito importante que serve de exemplo para todos, que é a mulher, mãe de Jesus. A mãe de Jesus e nossa mãe. E assim nós possamos também tomar como exemplo aquele discípulo amado que levou Maria para casa. Que você também possa levar Maria para casa. Que você possa estar com Nossa Senhora em seu coração, em sua casa. Ela que suportou todas as dores. Ela que suportou a dor de ver seu filho querido, seu único filho sendo crucificado. Possamos levar também em consideração esse sofrimento de Nossa Senhora que sofreu as dores caladas, mas com o coração triste, amargurado, com o coração dilacerado. Nossa Senhora, rogai sempre por nós, esteja sempre conosco. Mulher, tenha orgulho de quem você é. Lembre de Maria. Façamos um momento de silêncio, acolhendo essa reflexão também em nosso coração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Irmãos, vamos ouvir um pouco da história do santo do dia, o santo de hoje, que ele possa servir de exemplo para nós. Hoje, dia 1º de junho, é dia de São Justino. Conseguir conhecer a Deus face a face é possível, mas esta pessoa, como São Justino, de mente aguda e alma sensível, teve que partir de longe como pagão. Ele viveu na Samária no século I d.C. E cresceu, nutrindo-se de filosofia. Os mestres do pensamento grego foram aquela luz que acompanhou o santo na sua busca do ser infinito, que seduz pelo conhecimento e que, se pudesse, chegaria perto e até o explicaria com a força da racionalidade. Com o passar do tempo, Justino se desloca para Roma, onde funda uma escola filosófica e se torna um anunciador incansável de Cristo, entre os estudiosos pagãos. Escreve e fala de Deus, que finalmente conseguiu conhecer, mediante a categoria e a linguagem dos filósofos. Utilizou, sobretudo, sua inteligência e habilidade dialética em defesa dos cristãos perseguidos, como demonstram as suas duas apologias. Justino ataca de modo particular os caluniadores da sua profissão, mas o confronto em público com o filósofo crescente anticristão férreo apoiado pelo poder foi fatal. Justino foi preso por ironia do destino como ateu, isto é, como subversor e inimigo do Estado. Assim foi decapitado com outros seis companheiros por volta de 165, sob o império de Marco Aurélio. Irmãos, preciso avisar a vocês também sobre o canal da paróquia Nossa Senhora das Graças, que você possa se inscrever, compartilhar também com seus amigos de comunidade, com o seu dia a dia, que você possa estar acompanhando as nossas programações. Assim nós possamos voltar nossos olhares para Nossa Senhora e poder consagrar a ela nossos olhos, nossos ouvidos, nossa boca, nossos órgãos internos, que ela possa estar cuidando de cada um de nós. Oh, minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós. E em prova da minha devoção, eu hoje vos dou meu coração. consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença. Senhor, amém. guardai-me, defendei-me, como filha e consagrada a vossa. Amém. Amém, como filha e consagrada vossa, amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Estivemos e sempre estaremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.